galera hoje eu trouxe a mandinha para visitar a mansão assombrada do rato seja bem-vindo mandinha uma vez temos que fugir a gente já fugiu uma vez assim eu carreguei o joão nas costas né pega a chave azul aqui amigo foi a favor né pelo amor de Deus tem um rato ali né até baixar o volume não é que deu medo deu medo deu medo é gente tá embaixo da cama não desce tá galera da cama temos que encontrar ele para fugir vai embaixo de quem não tem que fazer isso e aí beleza não dá para ir não dá para ir é porque tem uma gigante parte da cama dá para entrar no armário não ai cuidado galera não sei eu tô indo embora da cama pode ser a Mara que é isso que eu falei alguém tocou em alguma coisa eu vou olhar todos os quatro eu abri uma porta aqui tá nervoso já tô falando nervoso ele tá ali embaixo achei um sapatinho de menino é só um descer Amanda ele não sobe tá tá bom o que é isso é um sapato menino é tem um negócio aqui no duto tem uma porta retrata aqui vire e atire para matar o rato ah ah João pera aí vou matar o rato vem cá o ovo pode vir que eu vou enfrentar esse rato pode vir que que é observe vem comigo não tem como você não sabe cadê o rato eu tô vendo tá muito ruim vai sobrar pra mim vou morrer junto essa brincadeira não já mataram será que mataram pai que isso mora a dele que eu mato cadê ele que eu mato eu rato que tocando barulho ele não passa nenhum barulho mas não tô achando ele não tá pronto pronto eu tô doido o rato é mas demorou um pouco acho que ela morreu cadê Mara boa por 10 segundos e a mano mas ele tá todo lado aqui ai pisando em alguma coisa que não devia dois de vida que isso tá dando o milho de pipoca já tá dando pela casa e aí Mara e eu faço o que desço e aí gente mais empregado uma tela mas quem não deve ter um banco que não tem um grupo que não logo mesmo Ê eu vou ficar melhorado bom eu fui já passando a ai que se for esse para o nada aqui a cor em si com um corrido e não corredido corredido aí meu deus a xe imacrobar um choro bar consegue pegar Não dá, né? Precisa destruir a tapa. O cara... 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 Trouxe um amigão pra gente aí. O cara é um desgraçado. Vacilou o quê? O cara fechando aqui, puta! O cara se arrastando por quê? Mano, e pra sair daqui? Para de se arrastar. Que cena é esse que fica tão quanto da hora? Agora o bicho vai abrir a porta. Não abre, né? Tá. Vamos tentar ir embora. Tu ainda tá no início? Eu tô na escada tentando... É mesmo um matelo. Não, eu tô voltando pra ver se eu acho alguma coisa. Nossa. Ué, tem um rato aqui. Um rato aqui, mano. Eu coloquei. O rato foi um presente que o cara deu pra filha. Tem na foto. Eita. Achei uma caixa. Bateria de helicóptero. Boa, bota ela no helicóptero. Falei, gostoso. Achei... Eu encontrei o ovo de páscoa. Olha, eu ajeitei metade do helicóptero ali. Dá pra comer? Ai. O rato tá vindo. O rato tá vindo. O rato tá vindo. Corre, 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 Mara. Amanda, Mara, todo mundo. Eu tenho um sapatinho. E eu fui pro outro lado. Falta de aviso? Foi falta de aviso? Todo eu, rato. Óbvio. Ebaa... E aí, João? Não vai pra aí, não. Eu faço... Como é que eu uso a bateria? Onde é que eu boto? O que é isso? Achei os colos de churro. Ai, que susto. O Dino aqui do meu lado. Que susto, Jesus. É no forão. Amor, o rato ainda é atrás de você. Ô, Merda, eu tô quebra-nozes. Eu preciso que eu botar quebra-nozes lá em cima. Uh, Everton. É não, é lá em cima que tá faltando um. Lembra? É, é Natal. Bota o quebra-nozes aqui. Eu achei que botaram o quebra-nozes. E quando passa aqui... Botei. Ai, que susto a boneca. Ai, a menina. Todos os quebra-nozes foram reparar. Ah, aqui o helicóptero. Achei. A menina é a poção. Diz que invisibilidade. Ah, que legal. Onde é que eu boto isso aqui? Isso aqui é o quê? De algum lugar do helicóptero. Consegui minha vida. Achei, achei. Botei. Até achou a chave? Progresso helicóptero 2 de 2, dá? Peraí, galera. Peraí. Não, precisa da chave. Não, falou progresso helicóptero 2 de 2? Se desce em chave, eu entro, hein? Desce em chave, eu tô vazando, hein? Não penso muito não. Precisa da chave, mandio. A chave do helicóptero. Não sei. Vou entrar também, deixa eu ver. Precisa acrobar. Entrei no helicóptero. Jamais. É, precisa de uma chave, dê uma olhada. Precisa da chave, precisa da chave. Eu tô no duto, tô perdido no duto. Tá. A chave do helicóptero pra poder vazar, hein? É isso, precisa da chave. Tá, vamos procurar. Eu tô perdido, eu tô no duto. Vai dar tudo certo. Olha o rato ali. Eu não vou morrer, necessariamente morrer. Ninguém. É porque a gente tem que achar o martelo, né? E quem achou o chave ali? Não. Ai! O rato! O rato, o rato, o rato, o rato, o rato, o rato. Eu quero provar o martelo. Eu fui bastante. Tá, a porta tá na cozinha, o lugar que a menina foi na cozinha. Ai... Eu acho que eu vou subir. Não tem como abrir a porta da frente, não? Um cofre também. Hum, acho que não sei. Deve dar. Achei outro ovo. Eu só acho o ovo. É, mas precisamos dar martelo pra abrir o pé de carro. Ah, precisamos do pé de carro pra abrir o cofre. Tem um cofre aqui, mú. Tá, então eu tenho que arrumar o martelo. Opa! Você já andou no duto? Eu não fui lá ainda. E aí, gente? O duto? Precisamos dar uma chave laranja, hein? Eu terminei de correr até o final do duto, mas... Olha aí o rato. Gente, vocês olharam aqui embaixo... É, igual ele... Bonito aí. Então olhou assim. Olhou, né? Ei. Opa! Achei um colar. Ah, o rato me secou. Vou mostrar pra ele entrar aqui. Um colar? Ah, morri pro rato. Tá. Não sei se esse bicho entrar aqui, velho. Ah, o colar me protegeu. Eu tô aqui. Achei uma engrenagem, hein? Que isso? Corrimão da câmera secreta. Ah! É lá embaixo, embaixo da escada. Alguém pra cá achou uma câmera secreta? Câmara? Ah! A sala de baia-escada. Apareceu aqui, apareceu pra mim. A escada lá do início. Tô indo lá, então. De baia-escada? Como assim? De baia-escada? Que escada? Do... É... É tipo um sótão. Foram. Quer dizer... O contrário de sótão. Que é o nome do nome agora. Foram. Isso, foram. Obrigada. Oi, João. É que é essa porta aqui, ó. Ó a escada, cadê? É a mesa. Ó o martelo. É isso. Ele tá em cima. Ó, João. Ó a foto do mata aqui na parede, ó. Martelo, pega o martelo. Já abri. Olha a cabeça. Chave laranja. Ai, que rato bonitinho. Ele vai pegar... Ah, ele me pegou! Amando morreu. Amando morreu. Amando morreu. Tem uma vida. Onde é que tu tá? Corre, Mara. Talvez eu possa quebrar um vaso de madeira com isso aqui. Peguei, peguei o pé de cabra. Pegou o martelo, né? Peguei o pé de cabra. Tem que achar a chave amarela é onde, gente? Vamos lá pra cozinha. E senha? Eu peguei uma senha. Olha. Qual o número? Você usa na porta principal. Mara, minha senha aqui. Parece haver uma fechadura eletrônica no portão. Ele tá vir atrás de mim. O que eu faço? Aí, no cofre, cofre, cofre. Eu tô aqui em cima. Eu abri? Ah, ele desceu. Ele desceu. Amar abriu o cofre antes. Abriu. Ele tá querendo o mestre da fuga. Então, reposição de visibilidade. Vou pegar o pequeno cofre. Desbloqueio do portão de fuga, um de dois. O que é isso? Alguém pegou antes de eu pegar. Muito burro. Muito burro, viu? Muito burro. Muito pressadinha. Morreu porque foi burra mesmo. Eu não consegui ver. Eu morri. Tá lá. Eu pude ter pego. É só que roubar que tem o que dentro do cofre. Você pegou? É. Vixe Maria. Ah, é uma chave. Não, não tem detalhe, então. Tá aqui não. Só um pé de cabra aqui no chão. A chave do portão amarelo. Era o que chave? Vermelho. Helicóptero. Ah, lá de cima. Vamos subir. O portão amarelo você já abriu. Lembra que eu peguei? Então onde o rato? Não. Você pegou a mesma chave de... Ele tá aqui. Volta. Ele tá aí. Volta. Peraí. Peraí. A chave do helicóptero, Amanda. A chave do helicóptero, Amanda. Eu falei, eu falei. Sobe, Amanda. Rápido, volta. Não. Ficou. Não. Você me deixou. Não, Amanda. Você queria desligar o João. Eu fui essa criatura. Eu fui isso. É. Ele tá vindo de me matar. Ele tá vindo de me matar. Vamos expectar a Amanda ali, ó. Fudindo rato. Eu amarelo todo mundo. Expect a Amanda, Fudindo rato, meu. Ah, Amanda. Amanda, Fudindo rato. Não, ela pode ter que fazer. Eu confio nela. Amanda já era. É óbvio. Eu preciso da chave vermelha. E onde é que tem a chave vermelha? Eu não sei. O que é que é a chave? Tocou o sininho. Ora, ora. Isso aqui é que eu faço o quê? Eu não tenho mais o que fazer, não. Mas eu tô falando sério. Não, eu peguei. Não, eu peguei. A gente ia embora. É sério? Tu pegou a chave vermelha? É, então mesmo se eu tivesse pego... É porque tu trocou o item quando você sair embora. Não. Olha ali no chão. Cozinha de gente. Não, é o negócio do helicóptero. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma. Tem um chinelo? Chave de helicóptero. Ele na mesma hora pulou no helicóptero, Júlio. Chave de helicóptero, né? Que estranho, né? Não vai, Amanda, corre. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Dá pra dar uma martela na cabeça dele. Dá uma martela. Quando cheguei a pé, dá pra bater. Eu não tô com martela. Acho que o pé de cabelo funciona. Já foi, Amanda, já foi. Que armada é essa? Nem tô lá em cima, já vermelha. É de onde, hein? Tudo pousado, né? Ai, ai. Por que o João veio? Ele podia ter ficado. Oh, peraí. Agora que eu lembrei. O martelo ali quebra um jarro marrom também. Eu acho que a chave tá no jarro marrom. É verdade. Quando eu peguei o martelo, apareceu. Pode quebrar. Acho que pode ser o jarro da sala. O martelo tá escrito no martelo que ele quebra um jarro. Tá, calma. Olha o jarro marrom ali na cozinha. Tá, pera. Vamos com calma. Arruma um jarro, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tá, eu tenho que pegar o martelo. O martelo tá aqui. Eu confio na mandinha. Eu confio na mandinha. Eu confio na mandinha. Eu confio. Eu confio. Eu confio. É só usar o martelo, pegar a chave marrom e sair. Eu tenho certeza. Vai rápido. Na cozinha. Ih, não vai não. Tenta chegar perto de todos os jarros da Amanda. Vai testando. Ai. Mas eu acho que eu vim na cozinha. Tá, eu vou... Vou andar aqui. Vamos fechar. Tocar o sino... Tá nesse jarro aí? Ui. Pode estar no da cozinha. Da cozinha, da cozinha. Outro, outro, outro. Corre, corre, corre. Cozinha, cozinha. A gente nunca escapou pela porta da frente. Ali, ó. Tá vendo ali? Verdade, hein? Cadê? Será? Cozinha, cozinha. Lindo da cozinha. Olha a panela. Tipo a panela ali, ó. Vai lá. Não é não, já. Ih, se lascou. Deixa eu pegar. A porta pegada pro outro lado. Não é quebrada não, né? Tá. Olha nessa... Olha nessa... Olha se tem jarro aí dentro. No porão? No porão? Não tem não. Ah, será que lá em cima? Eu não olhei lá em cima. Não lembro, não lembro. Se eu entrar no porão, não tem saída não. Porque se ele vai escutar, ele vai acertar. Ele não desce, ele não desce. Mas ele não desce. Vai quebrar nozes. Ah, ele não desce não. Ih, acho que não tem jarro ainda. Vai ser lá em cima mesmo, hein? Não tem, não dá pra abrir não. Vixe, vixe, cacau, jarro lá em cima. Bora, guerreira! Amanda, eu confio em você. Ai, eu tô com tanto medo. Eu tô com muito medo. Ih, morreu. É rato burro. Amanda, vai pela esquerda, vai pela esquerda, vai pela esquerda, Amanda. Vai pela esquerda. Burro, burro, vira. Calma. Deixa ele virar, senão ele me vê. Eu confio. Ai, esse negócio é muito bugado. Eu nunca tive tanta esperança. Mas eu vou encontrar de frente com ele. Não, xixi. Vai nada. Você só dá uma ideia ruim, viu? Se não dá ideia, tem que dar uma ideia ruim mesmo. É, não, não vou estudar de frente com ele, não. Sobe, não sobe ela, não. Ele subiu, ele subiu várias vezes. Sobe não, sobe não, ele é brother. Lá, 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 lá. Ai, ele tá subindo. Eu vou morrer. Ele tá subindo real. Tem um duto ali pra você entrar. Ou o armário. Ele sobe. Ou embaixo. Vê o cofre, vê o cofre. Na bancada tem coisas. Ela é muito guerreira. Ele não entra aqui não, né? Ele não entra aqui não, né? Ele não entra, ele não entra, não. Ela tá, ela é muito guerreira. O duto é quase que ele não entra. É, nossa guerreirinha, Jô. Eu acho que não sou eu, não. Eu acho que deve estar no andar de cima. Ai. Ai, quebra aí, quebra aí. Ai. Alguém ouviu, mas de boa. Caga. Mas é o primeiro a dar lá, você pode achar. Não tinha jarros ali. Não tinha jarros. Mas tem um quadro ali, pode não ter jarros, pode outra coisa. Acho que não foi. Será que ele ouve o valor de madeira? Eu tenho que pular do contrário que eu fiz barulho, não é não? Não é melhor? Não dá. Dá pra fugir dele andando. O ouve, ele ouve tudo. Vai ter que ele é onipotente, onipresente, onipresente. É. Olha isso aí. Vai, vai, vai. Muito cagona. Acho o jarro. Eu não sei o que eu faço. Ai, obrigada. Colt, 10 de 10. Você não quer localização do jarro? Galera, finalmente a Mandinha achou a chave. Mandinha, é só fugir, Mandinha. Ai. Mandinha, é só fugir. Ela entrou pelo YouTube. Agora é meia hora pra ela sair. Eu tô muito arrepiada. Ela tá arrepiada. É só sair, é só abrir a porta, Amanda. É só, apenas. Foram 20 minutos, galera, da Amanda. Gente, Maria. Meu coração tá muito selado. Ela tá perto, perto até um pilicar. Calma, tudo bem. Bora, Amanda. Foda aqui. Ainda dois de minhas. Rápido, Amanda. Rápido, Amanda. Olha o in, Amanda. Olha o in, Amanda. Faca com o queijo na mão, hein. Será que demora? Será que demora? É na porta. Abre e só vai. Por que não tá indo? Clica, clica na porta. Clica, abre. Vai, 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 vai. A Amanda fugiu, galera. A Amanda fugiu, galera. Chupa, otário. Tô achando ela de uma lenta. Vem lá, vem agora. Que? Eu morri? Também tô achando ela meio violenta. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do seu like aí embaixo, como é que me põe no canal. Calma o que você viu desse vídeo. Valeu, beijos e até mais. Fui.